Agradeço a todos vocês. E vai lá ter o juro. ...estrada importante porque não suportam mais esse governo. A falta de repasso do dinheiro para as prefeituras está inviabilizando o atendimento na educação, na saúde e, como nós vimos pelo relato do atento deputado Sargento Rodrigues, que acompanha a execução orçamentária do Estado, especialmente na área de segurança pública, demonstra a incompetência desse governo, lamentavelmente. Devemos ressalvar aqui a fala do doutor Ivan, muito sensível a essa questão. Muito obrigado. Tentei, deputado Sargento Rodrigues, em nosso nome, fazer um contato aqui com o doutor Onofre. Não consegui, mas creio que na sua lista de visitas que nós temos que fazer, além do presidente do Tribunal de Justiça, deveríamos visitar o advogado-geral do Estado, doutor Onofre, para a gente tratar desse tema. Queria dizer à esposa do policial que eu me emocionei, não é? Porque... E parabéns, não é? Por ter vindo, a coragem de ter vindo e defender sua família. Fiquei pensando na minha mãe com cinco filhos. O que ela estaria pensando nesse momento? Hoje minha mãe está inteiramente cuidada, com 86 anos. É claro que ser esposa de policial levou a ela a uma hipertensão, uma pressão alta, toma remédio controlado, mas minha mãe está firme. Mas eu te vi na figura da minha mãe, que criou cinco filhos, filhos, desta maneira, em muitos momentos com medo. E eu senti muito o que você deve estar sentindo agora, pela sua família, não é? Para onde você vai? Qual a segurança que você vai ter? Sua família vai ter, não é? Então, conta, eu sei que o deputado Sargento Rodrigues, ele não vai descansar enquanto não buscar esse direito que pertence a vocês. Queria tomar liberdade também, deputado Sargento Rodrigues, está me visitando. O professor Dersi Souza, está aqui do meu lado direito. O professor, ele tem uma história no cuidado com as crianças brasileiras. Foi dirigente do Fundo Cristão para Crianças, da Compaixão, e agora ele preside, dirige a Chance, cuida de 3.200 crianças em Campinas. A gente sonha em trazer esse trabalho para Minas Gerais. Estamos aqui sonhando juntos. Agradecer a presença do professor Dersi Souza, este homem que deu a vida dele para as crianças brasileiras. Do meu lado também, o doutor Fausto Lara, doutor Fausto, engenheiro, dirigente de várias empresas de mineração em Minas Gerais, mas a marca dele foi por onde ele passou, deixou um atendimento às crianças, às creches, deixou uma igreja evangélica construída, como a Igreja da Paz aqui no Barreiro, do nosso pastor William Werneck, que teve o amor, o carinho, do meu querido irmão, doutor Fausto Lara, queria honrar esses dois homens de Deus e que têm dedicado a vida deles para os mais necessitados, especialmente para as crianças. Muito obrigado pela visita, pela presença aqui na Comissão de Segurança Pública e queria parabenizar os líderes dos nossos policiais, que não medem esforço, não têm medo, com toda a perseguição do comando da Polícia Militar, eu lamento essa perseguição, isso não deveria existir, essa Polícia é de Estado, não é de governo, vai entrar outro governo daqui a pouco, e a Polícia não é do próximo governo, é do Estado de Minas Gerais, eu queria parabenizar o Cabo Coelho e parabenizar o Sargento Alexandre por essa luta sem fim. Estão aqui, permanentemente na Comissão, defendendo o policial, suas famílias, e a gente reconhece isso. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, parabéns, temos que continuar esse trabalho. Tribunal de Justiça e a Advocacia Geral do Estado. Deputado João Leite, agradecemos as ilustres visitas aqui registradas pelo deputado João Leite, que é o vice-líder do bloco Verdade e Coerência aqui na Assembleia, as presenças já devidas à ministra. Deputado João Leite, um outro assunto muito importante que eu quero trazer aqui para os telespectadores da TV Assembleia, vou esperar que o nosso Câmara dê um foco aqui na minha pessoa, para que eu possa mostrar. Bom, a Polícia Militar, deputado João Leite, a serviço do governo de Fernando Pimentel do PT, e utilizando a pessoa do coronel Corregedor, Emerson Mose, coronel PM Corregedor, fez publicar no Boletim Geral da Polícia Militar uma proibição, uma proibição que viola direitos e garantias fundamentais dos policiais, liberdade de expressão de opinião, direito de ir e vir e direito de propriedade. Ele emitiu um ofício circular proibindo os policiais de adentrarem as unidades de quartéis com adesivos de seus candidatos. Olha, eu vou repetir, o coronel Mose não é legislador, ele não tem competência para expedir um ofício circular, que o ofício circular não é lei. Então, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, cláusula pétrea, diz o seguinte, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Não é ofício circular, coronel Mose, Corregedor da Polícia Militar. O policial militar tem direito à propriedade do seu veículo, à liberdade de expressão e opinião, e de manifestar o direito do seu voto. Então, depois de ter denunciado, nós denunciamos o Corregedor da Polícia Militar ao procurador-geral, ao procurador eleitoral, aqui em Belo Horizonte, e o procurador eleitoral, depois de advertir o coronel, fez ele retificar o ofício. Então, eu queria aqui noticiar aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais, que o ofício circular no BGPM, Boletim Geral da Polícia Militar, 65 de 30 de agosto de 2008, ofício circular 3309.1.18, CPM, 21 de agosto de 2018, Corregedoria da Polícia Militar, esse boletim, esse ofício circular, corrige, faz a retificação da proibição anterior, depois de advertido pelo procurador da República Eleitoral em Belo Horizonte. Então, o senhor coronel Moser, Emerson Moser, Corregedor da Polícia Militar, o senhor não é legislador, o senhor não pode impor nenhum dever ao administrado sem que para isso haja lei proibida. Diferentemente do particular, deputado João Leite, o que não é permitido é proibido, isso no direito positivado. Mas a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Coronel Emerson Moser, Corregedor da Polícia Militar, quando o constituinte disse a lei é norma geral abstrata, votada por parlamento, e não o ofício circular, o senhor não tem competência para proibir que um policial militar possa adentrar adentrar com o veículo dele e estacionar num pátio do quartel da Polícia Militar e que esse veículo tenha adesivos do candidato da preferência dele. Seja de qualquer candidato, ao governador, a presidente, a deputada estadual, federal, senador, o coronel, o corredor, não tem autoridade para impor essa restrição. Isso chama abuso de autoridade. nós já aprovamos o requerimento aqui convocando o senhor e o senhor vai aqui, vir aqui, prestar os devidos esclarecimentos porque o senhor tomou a medida autoritária que configura, ao meu ver, abuso de autoridade e viola o direito de propriedade, o direito da liberdade de expressão e de opinião e o direito de ir e vir. O policial pode circular com o seu veículo. Veículo, quem paga os impostos é o proprietário. Então ele põe o adesivo que ele bem entender no seu veículo. Isso é de qualquer propaganda que ele entender. Fica aqui o recado do deputado João Leite ao corredor da Polícia Militar que, mais uma vez, tenta, tenta sufocar principalmente os bravos policiais militares de Minas Gerais. Coronel Emerson Mose, Coronel PM, o senhor estará convocado aqui na Comissão de Segurança Pública. A presidência indaga o sargento Alexandre se deseja fazer alguma consideração afinal. A presidência indaga o Cabo Coelho se deseja fazer não. Doutor Ivan, o senhor deseja fazer alguma consideração afinal? O senhor tem a palavra. Não, deputado, só para agradecer o convite e colocar novamente à disposição. Muito obrigado, deputado João Leite. E eu acho... O nosso policial, doutor Ivan, não deixa tocar não. Acho que a audiência... A família, então... Isso aí. Tá bom. A audiência é para isso, é para a gente discutir e chegar num bom tempo. Muito obrigado. Deputado João Leite, Vossa Excelência, as considerações finais de Vossa Excelência. Não, só esse pedido mesmo, doutor Ivan, cuide das famílias, dos policiais para nós. Não permita isso. Solte uma decisão que não será discutido, isso até para dar tranquilidade para os nossos policiais, nossos bombeiros nas ruas, para as famílias terem tranquilidade. Faça isso, doutor Ivan. Viu? Por favor. Obrigado. Presidência, agradece a presença aqui dos ilustres convidados que vieram aqui a convite do deputado João Leite, que faz esse belíssimo trabalho na área social. Os senhores... Eu quero aqui que os senhores façam aqui um apelo, continuem fazendo. Todo o trabalho social, ele é voltado para os mais humildes, para aqueles que realmente necessitam. e, na maioria das vezes, praticamente 100%, nos momentos onde o governo, o poder público não chega, aí chegam essas instituições que fazem um belíssimo trabalho. Deputado João Leite. Onde o senhor foi criado, na cabana, o Fundo Cristão para Crianças, liderado por Dercídio Souza, tinha os apadrinhamentos, eu era padrinho de uma criança ali dentro da cabana, foi o Fundo Cristão para Crianças, que fez esse atendimento, não apenas lá, mas no 1º de maio, lá no Suzano, não é? Aqui, no Flamengo, Dercídio, Veracruz, Dercídio Souza, comandou tudo isso, tem uma história lindíssima, como o doutor Fausto também tem. Parabéns aos nossos convidados, nos sentimos honrados com a presença ilustre dos senhores, porque a gente sabe da grandeza do trabalho, né? O deputado João Leite acabou de colocar aqui, eu morei aqui na favela Cabana do Pai Tomás, de vez em quando eles gostam muito politicamente correto, eu não gosto disso não, que mascara muito a fala das pessoas, né? Ah, não, eu moro na favela, eu moro no aglomerado, não, eu morei na favela mesmo durante 34 anos, dos quais 20 foram na cabana do Pai Tomás. Lá também nós tínhamos um trabalho do Cezão, no Centro Salesiano do Menor, comandado pelo nosso grande professor Mesquita, irmão Mesquita, aqui eu tenho muito orgulho de ter tido aulas com ele aos 15 anos de idade para fazer um curso de office boy dentro do Centro Salesiano do Menor. A primeira assinatura da minha carteira foi no Centro Salesiano do Menor, minha carteira está muito bem guardada, muito bem preservada a minha carteira de trabalho, assinou a minha carteira no dia 3 de março de 1980. Então, o irmão Mesquita também, assim, da mesma forma que os senhores com essa visão de humanista, uma visão verdadeira, não por ideologia partidária, mas sim por uma questão de visão humanitária, em respeito ao próximo ao ser humano que o senhor desempenha. Então, parabéns aí pelo belíssimo trabalho e aqui na Comissão de Segurança Pública serão sempre muito bem-vindos. Espero que o deputado João Leite os convide em outras oportunidades. Deputado João Leite, nós temos uma reunião extraordinária que eu deixei sempre previamente marcada. Nós temos aqui dois requerimentos ao final dessa reunião. Os requerimentos provocados, inclusive, por V. Exª. Os deputados que subscrevem requerem a V. Exª. Os termos do artigo 100 seja realizada a visita à Advocacia Geral do Estado do município de Belo Horizonte para solicitar a paralisação das ações de despejo que estão tramitando em desfavor dos profissionais de segurança pública que utilizam as unidades residenciais do programa Largerais Segurança Pública. O requerimento é de autoridade do deputado João Leite e também, da mesma forma, deputado João Leite, os deputados que subscrevem requerem a V. Exª. seja realizada a visita ao presidente do Tribunal de Justiça do município de Belo Horizonte para evitar a transferência dos presos membros da facção criminosa chamada PCC para o presídio e o inspetor José Martinho Drummond. Ou seja, é o desgoverno do PT em Minas Gerais querendo cada vez mais implodir, cada vez mais implodir com a segurança pública da população em Minas Gerais. Então, nesse sistema, deputado João Leite, os dois requerimentos estão aqui colocados. Quem sabe às 14h15 nós temos aí um quórum. Aprovamos e, se V. Exª. deputado João Leite não tiver nada em contrário, podemos marcar a visita da Comissão de Segurança Pública na próxima terça-feira, às 9h30, visita extraordinária à PAC de Sete Lagoas para conferir de perto a situação em que circunstâncias que o detento Marcos Valério condenado a 40 anos envolvido no Mensalão do PT de Lula, de Dilma Rousseff, no PT de Fernando Pimentel do PT, de Zé Dirceu, de Vacari. Então, nós vamos marcar uma reunião, aliás, 10h, 9h30, não, 10h, 9h45, 9h45, para não concedir com o horário da ordinária, estou sendo aqui orientado pela assessora Flávia Pinheiro, às 9h45 na PAC de Sete Lagoas, para tomar conhecimento em que circunstâncias o preso Marcos Valério, o pivô do Mensalão do PT, vem saindo constantemente da sua unidade onde ele deveria cumprir a pena. A princípio, deputado João Lídio, não deveria estar nem cumprindo pena lá, porque Marcos Valério cumpre pena de 40 anos de prisão. Ele não deveria estar na PAC. Foi visitado várias vezes pelo deputado Durval Ângelo, líder do governo do PT, que na penitenciária Nelson Gria, já no ano de 2015, que fez diversas tratativas com esse moço, o deputado Durval Ângelo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que graças a Deus não foi com o meu voto, graças a Deus não foi, visitou várias vezes o preso Marcos Valério na penitenciária Nelson Gria. Fez diversas tratativas junto ao Poder Judiciário, ajudou a levar esse preso para a PAC de Sete Lagoas e o delegado Rodrigo Boss, que é um delegado com 10 anos de polícia, promovido ao topo da carreira de forma meteórica, chegando a delegado geral de polícia pelo atual gestão do governo do PT, vem tramando nos bastidores e ouvindo de forma informal o detento Marcos Valério. Então nós queremos saber em que circunstâncias esse moço está saindo de lá. Se o juiz da execução criminal autorizou, se vem autorizando essas saídas, se ele infligiu qualquer regra disposta na lei 7.210 barra 84, lei de execução penal, deputado João Leite. É muito importante que a Comissão de Segurança Pública verifique em loco quantas vezes ele saiu, os dias que ele saiu, o motivo das saídas e quem autorizou a saída de Marcos Valério da APAC de Sete Lagoas. deputado Sargento Rodrigues, esse é um tema assim dolorido para mim, mas eu vim aqui saindo do velório da minha tia, minha tia Maria da Conceição Campos. Ela, de alguma forma, se envolveu em toda essa questão. Minha tia faleceu ontem, nós vamos sepultá-la agora às 14 horas, e nós tivemos acesso, eu não fui, mas minha irmã foi, ao apartamento dela. O que nós temos de anotações do delegado Rodrigo Bosse no apartamento da minha tia e de Nilton Monteiro, mas mais grave, deputado Sargento Rodrigues, frequentou, semana passada, na casa da minha tia, já em final de vida, uma senhora Andréia, ex-mulher de Nilton Monteiro, o maior fraudador deste país, a ex-mulher dele, com o pai, um inspetor de polícia. Minha tia assinou vários documentos para essa advogada, Andréia, ex-mulher de Nilton Monteiro. Nilton Monteiro, que prometeu à minha tia que ela teria um bilhão para receber da Samarco, que seria uma dívida com Sérgio Naia. Minha tia morreu com este sonho de receber um bilhão e com esse Nilton Monteiro querendo comprar o apartamento da minha tia, acompanhado por um delegado de polícia e investigadores. Ontem me ligou a promotora doutora Janaína, que acompanha a atuação policial, solicitando todos esses documentos encontrados na casa da minha tia. Tomei o cuidado ontem de determinar a mudança da fechadura, eu sou o parente mais próximo da minha tia e nós já estamos ingressando para ter posse de todos esses documentos e nós vamos mostrar o que esse delegado Rodrigo Bossa no final da vida da minha tia acobertando um criminoso condenado Nilton Monteiro frequentou a casa da minha tia já morimbunda e permitindo assinatura de documentos. me lembro do Ministério Público dizendo para para que eu interditasse a minha tia não farei isso não é? Quando ela falecesse nós tomaríamos as providências. Pois esse Rodrigo Bosse tira um preso da PAC de Sete Lagoas traz vai na casa da minha tia com outro preso Nilton Monteiro condenado faz gravações com minha tia grava minha tia no celular dele agora nós vamos ter acesso aos documentos a mesma tese usada com Marcos Valério a mesma usada com Marcos Valério gravando vídeos com o próprio celular para atacar os adversários políticos do governo do PT e Minas Gerais Fale aí deputado Sargento Rodrigo disso tudo por favor que o doutor Onofre está ligando aqui quem sabe a gente tem até uma palavra dele para a gente sossegar o coração dos nossos policiais e dos seus familiares fale aí um pouco por favor a presidência também acaba de receber aqui um e-mail trazido pela assessoria com o seguinte teor assunto pagamento dos conveniados 11 de novembro de 2018 às nove horas e um minuto o gabinete do deputado Sargento Rodrigo recebe esse e-mail bom dia caro deputado até quando até quando já se completa cinco meses em atraso com os conveniados em geral com o IPSM não se recebe o comando geral da polícia militar não está preocupado com a tropa hospitais não estão atendendo mais os conveniados e que o IPSM tanto tanto o IPSM quanto o IPSM estão prejudicados a gente liga para o IPSM e fala que o governo não repassou o dinheiro é um governo corrupto sem planejamento está utilizando o nosso trabalho para fazer sua campanha política além de tudo uma campanha mentirosa temos que pagar impostos do nosso trabalho prestado e não estamos recebendo não se vê uma obra deste governo em lugar nenhum quebrou o nosso estado em fevereiro de 2018 trataram de pagar os atrasados e não cumpriram governo sem palavra tanto ele como o comandante da PM e o diretor de saúde não cumprem com o que prometeram o mais muito obrigado vou deixar aqui de citar o nome do da pessoa jurídica que conveniada porque senão eles passam a perseguir também a pessoa como é feitio do governo do PT e Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e aí E aí